Cai o passe no beat, cai o passe no beat Me mede de cima e embaixo, faz cora de quem não gosta Pra turminha do recalque de esposa Merecedor da melhora, obteve sua vitória E pros fãs que me apoiam, nunca vou desapontar Lembra dos neguin carentes, que tiveram a sua frente Problemas bem consequentes, querendo só derrubar Agora tô bem potente, é só marchar na VM Vagabundo hoje se ente, querendo se aproximar La coxa tá na minha peita, mas que mistura perfeita Na cara o que chave é a 20 e 4K Hoje muitas me almejo, desejo de interesseira Nós é cria da ladeira, bota as placas pra as bar Vrum, 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 vrum Cai o passe no beat Perdi noite de sono, sonhando com a firma forte Acordei pra viver vivo, só portando lacoste Joguei a Joe Scobit, pois sabe quem pode, pode Ditado meio antigo, quem não pode, se sacode Quando era Timberland, a cretina nem me olhava Tirava de neguinho, ralé, cinzento de quebrada Hoje se aproxima, se joga pros cão de raça A vida tá mudada, ó nóis de Porsche na quebrada De repente mudou, tudo nóis deu uma contada A fase triste já passou, hoje é só risada Gargalho deles que tirava, e hoje quem tá é nóis Gargalho delas que duvidava, hoje quer dar pra nós Gargalho deles que tirava, e hoje quem tá é nóis Se nós tem grana a respeito, ela veio com a voz É papo de jogador, é papo de quem conhece Toca em mim, descansa e me esquece É papo de jogador, é papo de quem conhece Toca em mim, descansa Vida é periferia, e hoje o dia faz parte Já dizia as boas línguas Atravimento é uma novidade Dribando a tristeza Só tem vista a alegria Tentando tudo e faz elas perder a linha Eu caio o passe, faz elas perder a linha Elas molham a calcinha Faz ela que queria Faz ela que queria Uh, 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 uh Elas querem sentar pra nós Que solta a voz Elas querem sentar pra nós Que solta a voz Não tem nem o que falar Dá pra nelas eu vou andar Aqui ela está pedindo Daqui vai convocar Uns parceirinho de lá E ela traz as de cá As amiga que é safada E vão querer revezar Elas querem o Caio e o Passo Eu caio o Passo Tô descendo pra baixada Caminha na vila Crada Mais de sete mina Gota que é pro monstro de chavar Vou chegar de pé na areia Que o Zito é minha sireia Dá a mão pra seus colegas E cês vai representar Já liguei o Léozinho Zé Seu Gabriel vai encostar Só jogador de responsa Mano, o Lemos já tá lá Pode ir pra que não dá nada Pode ir pra que não dá nada Pode ir pra que eu caio Passa, rapaziada Caio, passo, passo a passo Da vitória É só ir te cabo, luz Fica na sua memória Quem vive sorrindo um dia Também chora De só dias de luteus Só dias de glória Caio, passo, passo a passo Da vitória É só ir te cabo, luz Que fica na sua memória Quem vive sorrindo um dia Também chora De só dias de luteus De só dias de glória